Obra da artista plástica de Andréa Valverde, Portugal, o título da obra O Farol e o Horizonte, um olho sobre tela, Arraial do Cabo, do Rio de Janeiro, dimensão do quadro 70x50cm, o ano de 2008, em exposição no sétimo salão de inverno da Associação Fluminense de Belas Artes. Obrigado.